Olá pessoal no vídeo de hoje vou ensinar a vocês a preparar um delicioso cappuccino agora vamos para os ingredientes vamos precisar de uma colher de sopa de leite em pó uma colher de sopa cheia de cappuccino em pó 300 ml de leite fervido e xantimim para decorar e agora misture todos os ingredientes e decore com xantimim pessoal o grande segredo para deixar o cappuccino cremoso é o meinte fervido porque na descrição do chache do cappuccino em pó vem escrito para colocar água não coloque em água é em leite fervido junto com o leite pó que dá cremosidade pronto nosso cappuccino está uma devícia então pessoal o vídeo vai ficando por aqui deixe seu like se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos até o próximo vídeo